O Cezinha tem sete anos e sofre de asma, crise de asma. Quem já viu alguém passando por é uma agonia. Há cerca de dois meses, medicação é cara, a bombinha, nós estabelecemos a gratuidade porque entendemos a necessidade. Tem pelejado a família, vem e vai, vem e vai em busca da tal da bombinha, da bombinha e nunca o Estado, e quem é o Estado se não eu e você? O Estado fornece, está difícil. Falamos ontem sobre insumos para diabéticos que também nós temos calangueado com o fornecimento. Ah, Rodrigo, é o Cezinha só, não só ele, viu, tem padecido dessa afronta. Põe para rodar. O César só tem sete anos. Quando gravamos essa reportagem, ele estava passando por uma fase boa, sem crises. Porém, não é sempre assim. A mãe conta que em dezembro do ano passado, o menino teve que ficar internado durante 15 dias por causa de uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Seria uma asma bem mais severa. Nesse ano, já foram duas outras internações. Segundo a Adriana, esse medicamento, popularmente conhecido como bombinha, melhorou, e muito, a qualidade de vida do menino. O problema é que o remédio gera um gasto de R$ 427 por mês. A dona de casa explica que os médicos comprovaram a necessidade do medicamento. Há laudos dizendo isso. O pneumologista que fez a prescrição médica desse, que a gente está tendo uma dificuldade muito grande de conseguir essa medicação, ele foi, ele embasou no estudo, no histórico do meu filho, baseado em exames de tomografia, exames de ultrassom do pulmão, exames de radiografias, são embasados em laudos e o estudo científico da doença dele. Enquanto médicos recomendaram o medicamento, alguém entendeu que não é bem assim. A Adriana deveria retirar o frasco todo mês numa farmácia que fica no hospital estadual. Isso foi negado. Ele já é uma criança que já tem autismo, já tem a dificuldade de socializar. Ainda é evitado toda uma vida minimamente normal por conta de medicamento, é difícil, né? Enquanto a burocracia impede que o medicamento chegue até o menino, que sofre de asma severa, a família vai lutando como pode. É isso. Uma luta. E a Adriana não vai desistir dela. Tudo que você quer é cuidar dele. Tudo que eu quero. É um presente. Ele, pra mim, é um presente, assim, sabe? Eu amo ele, é meu filho, eu cuido dele mesmo. Eu vou brigar pelos direitos dele, sim.